... necessárias, o que tem trazido a aflição para a tua alma, a Bíblia vai dizer no Salmo 37, o salmista Davi, no verso 5 vai dizer Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, a igreja de Cristo representada está neste lugar Porque tudo que é ligado na terra, é ligado no céu, Jesus quer quebrar as cadeias que te prende, Jesus quer libertar os vícios que te escraviza A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Jesus é Rei dos Reis, Jesus é Senhor dos Senhores, vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei Por mais sobre vós o meu julgo, o que o meu julgo é leve e o meu fardo é suave Abra o teu coração, Jesus, minha escamanheira aqui em Marechal, está batendo na porta do teu coração Se você abrir, ele vai entrar, vai fazer morada e vai ceiar contigo Muitas das vezes você tem participado de relacionamentos ilícitos Muitas das vezes você tem participado de relacionamentos que não te levam às coisas do Criador Mas estamos aqui para dizer, Jesus vai libertar você hoje Jesus vai repreender toda a casta hoje Porque Jesus te ama, essa é a mensagem das boas novas Que Jesus ele te amou, na cruz do Calvário A Bíblia diz em Epístola de João, capítulo 4, versículo 11 ao 17 Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, na cruz do Calvário Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar Jesus quer tratar da tua alma É por isso que nós vamos às ruas Para declarar o Evangelho, pregar o Evangelho das boas novas Marechão Hermes, não pertencem a outro Deus A não ser o Senhor Jesus Cristo